Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia, do livro dos mestres ascensos, eu sou, mensagem de número 19, eu sou o que o criador é, logo, eu sou o amor e bem-estar nesse meu eu e em todo o meu ser, se alguma pessoa se separou do bem-estar e inteligência é porque lhe faltou o amor, ao fixar demasiada sua atenção nas aparências externas, o bem-estar é a herança de todos e cada um pode consegui-lo dirigindo-se ao grande pai, ao todo saber e todo amor, que nunca quer que falte uma só coisa a nenhum de seus filhos, eu sou o amor e o bem-estar neste meu eu e em todo o ser, muita paz.